É hora de dica da fábrica dos óculos aqui no Feminíssimo e é claro eu estou com o Gustavo que vem aqui, tem tirado todas as nossas dúvidas, tem nos dado verdadeiras aulas, não é Gustavo? Mas hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Existem lentes mais em conta e lentes bem mais caras. Por que essa diferença de preço? Porque se tu vai escolher, muitas vezes tu vai pelo preço, não é? Vale a pena ir pelo preço? Olha, Carmen, se tu quer qualidade, paga um pouquinho mais caro. O que acontece? Um modo de falar bem simples, imagina um multifocal. Pessoas acima de 40 anos usam multifocais, eles querem o que? Conforto. Claro. Então o que acontece? Essas pessoas que já usavam ou vão começar a usar o multifocal, eles querem o que? Eles querem o melhor. Por que o melhor? A gente explica na lógica. Existem campos de visões diferentes. Imagina que tu está andando por um corredor de um prédio, tá? Aquele corredor fininho. Aquela lente que é simples, tu vai ter aquela visão curta. Sim. Se tu pega uma lente com campo de visão maior, é como se tu estivesse olhando um horizonte maior. Claro. Se tu estivesse olhando não num corredor, e sim numa área maior. Uma leitura, uma leitura mais longa. Se a pessoa pega um jornal, exemplo aquele jornal de São Paulo, que é um jornal grande. Então a gente tem que segurar ele assim e tem que estar lendo, tem que estar movendo muito a cabeça. E com os multifocais bons, a gente só mexe os olhos. Tem aquele conforto melhor. A adaptação é mais fácil, mais rápido. E um multifocal mais curto, a gente tem uma limitação. Então tem que estar movendo mais a cabeça, tem que estar procurando o foco, às vezes está mexendo muito a mão. Então esses multifocais, eles te dão mais conforto e mais visibilidade. Claro. E os materiais, que a gente tem aqui no Prospecto, os materiais também mandam bastante. E os tratamentos anti-reflex também ajudam a encarecer um pouquinho. Mas tudo isso proporciona... Proporciona o melhor para o cliente. O melhor, não é? Então se a pessoa quer um conforto... É, e se tu for pensar que tu vai fazer um óculos, ele vai te durar. Essa lente vai te durar por bastante tempo. Sim, dura bastante. Uma lente... A condição também é maravilhosa. Vocês fazem dez vezes, não é? É uma condição... Bárbara. É desconto, é parcelamento, né? Tudo a gente conversa. Claro. E uma coisa muito importante também, que às vezes a pessoa não procura, é saber valores de armações. Uma armação boa tem um preço mais elevado. Porque o material dela é diferente, a durabilidade dela é maior. Então se pega uma lente boa, cara, que a gente chama de cara, com o valor de uma armação mais simples, com certeza ela não vai durar um tanto tempo. Tem pessoas que compram, por exemplo, tá? Vou dar só um exemplo. Uma Ray-Ban. Ah, minha Ray-Ban durou, sei lá, 15 anos. Imagina. São 15 anos atrás que ela comprou aquela armação e ela vai colocando. De dois a dois anos, ela vai colocando uma lente nova porque ela tá indo no oftalmologista. Sim. Então aquela armação não se termina nunca. Né? Vogue também é uma marca boa. E aí tem várias marcas, né? São boas também. E aí quando pega uma armação mais simples, quase todo ano tem que estar trocando de armação. E aí aquela tua lente vai sendo adaptada. Tá, mas eu vou te fazer uma perguntinha agora, minha advogada assim do diabo. Tá. Me diz uma coisa, as mulheres em geral gostam de ter vários óculos para combinar com as roupas, né? Como por exemplo a Carmen. Como Carmen Achute. Me diz uma coisa, Gustavo. Daí a gente, vocês têm também valores intermediários para quem quer ter muitos óculos, não é? Então a gente tem lentes mais simples, armações mais simples, com preço... Sim. Que dá para essas pessoas que usam quase que de uma forma descartável, não é? Com certeza. Porque o óculos, ele também é um acessório de moda, não é? Isso aí. Então a gente escolhe a pessoa e diz, ah, eu quero ter quatro, cinco óculos. É. Mas eu não quero pagar tudo isso. A gente tem dentro dessas linhas, dessas marcas de lentes... O melhor dentro... O melhor dentro daquela parte ali, tá? Então, por exemplo, eu tenho lentes aqui. A melhor do mundo hoje é essa aqui. A segunda melhor do mundo, a terceira. E aí a gente vai indo devagarinho, aos poucos, minimizando os valores... Claro. Para se adequar ao bolso dela. O ideal é até a pessoa chegar e dizer mais ou menos a verba dela. Claro, isso. Porque como vocês têm muitas opções de armações, são muitas mesmo, não é? Se a pessoa já chega com um valor mais ou menos organizado... Sim, tem pessoas que dizem lá... Já conseguem. Olha, eu não quero gastar tanto. É, vocês conseguem ir direto no ponto. Isso, eu tenho até um X para gastar. E a fábrica dos óculos, gente, nos dá toda essa orientação. Vocês têm uma orientação muito honesta e eu acho que é isso que a gente admira em vocês. É essa transparência para trabalhar, não é, Gustavo? Tem que ter. Isso é uma coisa que eu acho que tu herdaste os teus pais. A gente vai herdando deles, né? Não é? Que tem esse perfil de trabalho e conseguem chegar naquilo que o cliente quer, dentro do que o cliente pode pagar, oferecendo o melhor. Lembrando sempre que todos os nossos produtos têm garantia. Então, só em óculos, tem que ser a fábrica dos óculos, que fica ali na Berlim, a uma quadra da Benjamin Constant, de encontro com a Nova York, número... 832. Que eu nunca sei. E também tem a fábrica dos óculos domiciliar. Se você não pode ir até a fábrica dos óculos, prometo até você. Isso é. E sempre tem um brinde.